Flamengo tem reunião marcada com Gerson, o jogador quer voltar pro Megão pra jogar o Mundial, eu vou explicar pra vocês sobre isso, e também, o Flamengo embolsa quase 2 milhões de reais com convocação pra Copa do Mundo. Fala, São Rubro Negra, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Você que tá chegando aí, mas ainda não é inscrito no canal, parou aí. Eu vou parar e esperar você se inscrever. Se inscreve aí, vai! Se inscreveu? Agora sim, a gente continua com o vídeo. A sua inscrição, irmão, é muito importante. Então, você que tá aí e não é inscrito no canal, se inscrevam. É rápido, é fácil e é de graça. Nesse botão vermelho, clica nele, aqui que tá aqui embaixo pra você. Se inscreve, aciona o sininho da notificação, compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, você vai estar ajudando pra caramba. E além disso, deixa seu like também, é muito importante. Bom, pras informações aí, tem muito pra gente poder falar. Já tô em casa, fui pra Curitiba, fui cobrir esse jogo aí. Derrota do Flamengo pro Curitiba por 1x0 pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já cheguei em casa, já estamos aqui. Vamos com as informações, né? Tem muita coisa, tem convocação, tem muita coisa pra gente poder falar com vocês nesse vídeo. Mas antes, deixa eu convidar você a conhecer a Bete Nacional. Primeiro link aqui no comentário fixado, clica nele, faça o seu cadastro. Na maior casa de apostas que mais cresce no Brasil é a Bete Nacional, é a Bete dos Brasileiros. Lá, você faz a aposta a partir de R$1,00 apenas, tudo via Pix. E ó, tá com um aviator lá, então corre pra Bete Nacional e faça o seu cadastro. Pedro e Everton Ribeiro foram convocados, confirmou aí, o Tite confirmou a convocação dos dois jogadores do Flamengo pra Copa do Mundo no Catar. Eles vão se apresentar aí pra seleção pra iniciar o trabalho, a preparação pra essa competição a partir do dia 14 de novembro, um dia depois aí da última rodada do Campeonato Brasileiro. E o Pedro e o Guabigol, o Pedro e o Guabigol não, o Pedro e o Everton Ribeiro sendo convocados, o Flamengo igualou aí ao Vasco com o número de jogadores convocados pra seleção na Copa do Mundo. Quem continua na frente ainda é o Botafogo. O Botafogo continua aí na frente com 47 convocações na história aí, depois vem o São Paulo com 46 e aí sim, vem o terceiro, Vasco e Flamengo, cada um com 35. O Megão aí tá caminhando, o Megão tá caminhando aí e daqui a pouco essa história, os botafoguenses ficam sempre falando, ah, quem cedeu mais jogadores pro Brasil em Copa? É o Botafogo, esse é um título pra eles. Daqui a pouco a gente tá pegando aí o Botafogo, até porque o Flamengo vem em ascensão cada vez mais. E o Flamengo quebrou o jejum de 12 anos sem jogadores em Copa do Mundo. O último jogador do Flamengo que foi convocado pra Copa foi o Cleberson na Copa de 2010. Então é Vitor Ribeiro e Gabigol... Cara, eu tô com Gabigol na cabeça, irmão. Eu tô com Gabigol... Eu vou falar sobre Gabigol com vocês, eu tô com Gabigol na cabeça. É Vitor Ribeiro e Pedro sendo convocados quebraram esse jejum aí de 12 anos sem convocação. E o Mengão, com essa convocação desses dois jogadores, já tá garantido aí nos cofres do Flamengo quase 2 milhões de reais. O que que acontece? A FIFA começou, a CBF na verdade, começou a fazer essa situação de pagar, né? De pagar um valor pra cada jogador, pros clubes, pra cada jogador que foram convocados. A FIFA na verdade, a CBF tá ajudando aí. Então vão ser um valor aí de 10 mil dólares que a FIFA vai pagar por cada atleta pelo período, né? Por jogo aí, por dia que vai estar na seleção brasileira. Então, contando a fase de grupos, o Flamengo com Everton Ribeiro e o Pedro vai embolsar aí 1,9 milhões de reais. E lembrando que a fase de grupos vai até o dia 2 de dezembro. Então, contando isso, o Flamengo já vai estar certo de embolsar. Que bom, né? Pelo menos uma coisa aí de boa tá sendo feita aí pros clubes. Porque, nessa vez, não vai atrapalhar. Porque a temporada já acabou. Mas, normalmente, atrapalha porque os clubes estão no meio dos jogos, no meio das temporadas. Então, isso vai contar também, inclusive, se eu não me engano, em amistosos. Então, já é uma quantia boa aí que ajuda. Agora sim, vamos falar de Gabigol e sobre a situação da Copa do Mundo. Cara, todo mundo tava esperando a convocação do Gabigol. Todo mundo queria o Gabigol na Copa do Mundo, né? O Gabigol aí é um cara que vem se destacando. É um cara que é finalizador nato. É um cara que decide. É um cara que decidiu as últimas libertadores aí pro Flamengo. Mesmo quando o Flamengo não foi campeão contra o Palmeiras, o cara fez gol. E muita gente tava esperando essa convocação do Gabigol. A não convocação do Gabigol pra Copa fez a internet, fez aí os internautas, né? Agitou as redes sociais aí. Muita gente reclamando. Muita gente chateada porque o Gabigol não foi convocado. E outros jogadores foram convocados. Por exemplo, o Eric Faria falou sobre isso, sobre a não convocação do Gabigol. O Gabigol não estando aí na lista dos 26 que vão pra Copa. Ele falou o seguinte, abre aspas, sobre o Gabigol não fazer parte da lista, é realmente difícil não vê-lo numa Copa depois do que vem fazendo desde 2018 aqui no Brasil. 2018 lembrando que foi a última Copa, né? Primeiro no Santos e nos últimos anos no Flamengo. Caras decisivos e com personalidade são importantes, sobretudo em competições eliminatórias. Essa é a opinião aí do Eric Faria. Já o Neto, o Neto detonou o Tite por não ter levado o Gabigol pra Copa do Mundo. De acordo com o Neto, ele falou o seguinte pro Tite, lá no programa do Dono da Borda Band. Abre aspas. Por que o Gabigol não vai pra Copa? Não faz gol? Mentira! Não faz outra função? Mentira! O que ele ganhou? Cansei de falar dele desde 2018. O que ele ganhou? Ninguém conseguiu. No Flamengo? Só Zico. Me sinto envergonhado. Qual a história do Martinelli? Que acabou indo no lugar do Gabigol. 33 gols na carreira. O Gabigol tem isso na temporada. E é verdade. Fez gol do título da Libertadores. Martinelli, se passear no shopping aqui, ninguém sabe quem é. Destacou aí, detonou o Neto em relação à não convocação do Gabigol. O Gabigol, desde 2018 pra cá, ele balançou as redes 151 vezes. Então, assim, é isso que o Neto tá falando. Ninguém fez o que ele fez pelo Flamengo. Cara, é o artilheiro aí. O jogador brasileiro, artilheiro em destaque. Ninguém chegou perto dele. E tá todo mundo revoltado aí. Muita gente chateada aí com a não convocação do Gabigol. Quero saber de você, torcedor Rubro Neu, que acompanha o nosso trabalho aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Você acha que o Gabigol deveria ir pra Copa? Você acha que o Gabigol deveria ter sido convocado? Comenta aqui embaixo. Quero saber se o seu comentário é sempre muito importante aqui para o nosso trabalho. Flamengo anunciou e bateu o martelo em relação à saída do Diego Alves. Ele confirmou que o goleiro vai dar adeus depois do jogo contra o Havaí, que será a despedida. O Flamengo postou o seguinte. Seus braços salvaram vitórias, levaram nossa abraçadeira e levantaram muitas taças. Seu nome ficou para a história do clube de regatas do Flamengo. Nosso paredão se despede do Mengão diante do Havaí. Obrigado por tudo, Diego Alves. E publicou aí nas redes sociais. Lembrando que o goleiro desde 2017 soma 215 partidas com a camisa do Flamengo. Realmente uma história aí muito digna aí do Diego Alves. Campeão da Libertadores de 2019, 2022. Campeão Brasileiro de 2019, 2020. Carioca de 2019, 2020, 2021. Copa do Brasil de 2022. Supercopa do Brasil. E Recopa Sul-Americana 2020. Então, uma história aí que o Diego Alves tem uma caminhada de sucesso nos seus próximos projetos. E obrigado por tudo que você fez aí no nosso Mengão, Diego. Já o Diego Alves saindo. Quem está retornando é o zagueiro Noga para o Flamengo. O Noga, ele não teve muitas oportunidades. Em 2022, ele fez apenas sete partidas na temporada. Ele que estava no Atlético Goianiense. Aí, quando foi em julho, ele foi para o Bahia, né? O Flamengo querendo dar rodagem para ele. Ele foi para o Bahia. Ele não fez nenhum jogo pelo Bahia. Não teve oportunidades aí no Bahia. E o Bahia não vai exercer a opção de compra aí do zagueiro de 21 anos. Formação do Lance. E ele é esperado no Rio de Janeiro em breve aí para poder voltar para o Mengão. Muito provavelmente, ele que não vai ter espaço no Flamengo, o Noga deve ser emprestado. Vamos ver, acompanhar para ver qual clube que ele vai dessa vez. Um garoto tão professor, cara. Não sei por que o Noga não está tendo essas oportunidades por onde ele está passando. Bom, vamos falar agora do mercado da bola. Vamos falar sobre a questão do Gerson. Porque o Gabriel Reis, o Paparazzi, o Brunego, trouxe uma informação que eu já sabia. Trouxe uma informação que eu já estava ciente porque ele próprio já tinha me falado. Só que eu sou um cara que eu espero, a informação é dele. Eu espero ele dar a informação. Não tenho por que eu querer vir aqui e falar na frente e tal. Isso é questão de confiança. Ele falou, confia. Então, agora que ele já trouxe a informação, eu já posso falar com vocês novamente. De acordo com o Papa, o Flamengo já tem reuniões marcadas com o Gerson. O Gerson está querendo voltar para o Mengão. Ele que falou lá no programa do Benja, de papo lá com o Benja. Ele soltou essa informação. Falou o seguinte. Está voltando, hein? Está voltando. Gerson está voltando para o Flamengo. Informação quente. Já falou com os amigos. Tem reunião marcada. Quer voltar para jogar o Mundial. O Olimpícico aceita negociar ele por 12 milhões de euros por 60% dos direitos. É muito menos do que o Flamengo vendeu. O Flamengo iria pagar 10 milhões no Andres, por exemplo. A outra possibilidade é ele vir com o empréstimo monetizado. Com um ano de contrato e obrigação de compra por metas. Que seria neste valor. 12 milhões de euros por 60% dos direitos. Quer saber de você. Você acha que o Gerson deve vir para o Mengão para jogar o Mundial e ficar mais um pouco emprestado? Ou o Flamengo deve comprar? Saber a sua opinião. O que você acha? Comenta aí para saber o seu ponto de vista em relação a esse jogador, ao Gerson. Beleza, galera? Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por tudo que vocês fazem. Estou de volta ao Rio de Janeiro. Vamos embora. Vamos com tudo. Amanhã é dia de bom dia, nação. Já tem muito trabalho. Domingo realmente parece que vai ter essa festa aí do Tri. Essa passeata aí, né? Esse desfile. Passeata não. Esse desfile aí do Mengão Costa. Então tem muita coisa para a gente poder fazer. Se inscreve no botão vermelho. Clica aí. A sua inscrição é muito importante. Acione o sininho da notificação. Compartilhe nas suas redes sociais. Nos seus grupos de WhatsApp. Deixe o seu like também. Faça o seu cadastro na BetNacional. Tamo junto. Solução é o Bruno Negros. Deixe o seu like.